Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eliseu Silva TV e sou um anjo do Voas. Nesse momento estou acompanhando e conduzindo o início de mais uma obra. A obra da família de Dona Franci Dalva, o maior sonho da vida deles. E isso só é possível graças a vocês. E nesse momento a gente vai mostrar para vocês atualizações do início dessa nova moradia. A família de Dona Franci Dalva, até um tempo atrás, vivia condições precárias. Mas isso é passado. Hoje a realidade é outra e em breve eles estarão na nova casa. Vamos conferir como é que está ficando. Inicialmente nós temos os nossos primeiros materiais. Tijolos, nós temos seixo, nós temos areia e precisamos também remover algumas árvores que estavam ameaçando cair. Mas não se preocupem, depois a gente vai trazer novas árvores para a família plantar nesse terreno que é imenso. E é aqui que a mágica acontece. Esse é o nosso terceiro dia de obra aqui. Nós temos quatro trabalhadores que hoje estão executando esse lindo projeto. E vou mostrar para vocês. Olha, aqui você já consegue ver a divisão da nossa moradia que vai compreender. Pessoal, olha que legal. Uma sala, tá certo? Nós também vamos ter uma cozinha interligada à nossa sala com o balcão dividindo. Nós também vamos ter aqui um banheiro. Nós vamos ter um, dois, três quartos grandes para poder acomodar a família com bastante conforto, trazendo a qualidade de vida que eles merecem. Então a nossa obra, ela se encontra exatamente nesse patamar, bem no início. Mas a qualquer momento, a gente traz novas informações para vocês.